Olha isso! Uou! Chega perto não! Chega perto não! E aí galera! Beleza de nada com vocês com mais um vídeo! Estamos aqui e olha só cara, foi lançado aí o Spider-Man PS4 pra PC Como vocês estão vendo, estou jogando aqui no PC Brincadeira galera, calma, calma, estou brincando mano, calma E aí, vocês tem o PS4, compraram o Spider-Man Mano, eu confesso pra vocês que eu fiquei hypado nesse jogo Não vi vídeo nenhum de nenhum youtuber E estou esperando sair a versão do PS4 Pro do Spider-Man pra comprar Eu tenho o Playstation 4 normal e eu quero comprar essa versão Que está muito, muito linda, provavelmente aqui no Brasil vai custar um pouquinho caro Mas eu quero trocar meu Playstation 4 e esse é o momento E por isso que eu não estou jogando E muitos de vocês aí talvez vão falar Ou de nada, você está no GTA com o Spider-Man Porque tu não traz vídeo de Spider-Man Mano, vou deixar claro aqui com vocês Eu nunca fiz série no canal, ou melhor, eu já fiz série lá atrás E nunca tive um feed legal E o canal cresceu com o GTA, depois eu vi os mods, eu vi os testes, eu vi as histórias e tal E mesmo assim é difícil você fazer visualização, você manter aqui uma audiência Mas a gente vai lutando E todos nós sabemos que ultimamente as empresas que lançam jogos Elas cedem para alguns youtubers grandes o direito de postar antes do lançamento De gravar antes do lançamento E a competitividade, sei lá assim que se diz É muito grande, é o Edu, é o DJ, aí tem o Funk Uma porrada de gente aí que faz gameplay Aí você vem fazendo a mesma coisa e tal É meio complicado Então por isso que eu não trago Se eu fizesse live, eu obviamente ia jogar em live Não aqui no YouTube, que todo mundo sabe que no YouTube é ruim em live Apesar de fazer uma ou outra aí Mas se eu fizesse live, sei lá, na Comte TV, no Twitch, no Facebook, os caramba Eu jogaria numa boa Mas trazer vídeo aqui é meio complicado Bom, o Red Dead vai ter vídeo, tá? Porque é na pegada da Rockstar Então a gente vai trazer Enfim, o que a gente vai fazer aqui com o Spider-Man Playstation 4 no PC? É... Bom, ele teve uma atualização aí Nós vamos tentar, galera, parar o trem Então o Spider saiu lá de Nova York Que veio pra Los Angeles Porque o trem é o seu inimigo maior Porque além de ser o trem destrutivo do GTA É o trem bala, mano O trem rápido pra caramba Que a gente tentou parar com o Thanos Então nós vamos tentar parar o trem Até porque o Spider, ele para lá no trem, né? No filme, né, mano? Acho que no segundo, no terceiro Nós vamos tentar fazer esse feito aqui em Los Santos, mano Ó, mas antes Esse mod é sensacional, mano É sensacional Esse mod aqui do Homem-Aranha É... Ó Dá pra gente dar aquela brincadinha Ó Uma coisa da hora Que é isso aqui também, ó A gente pode grudar na parede a hora que a gente quiser Certo? E pular Pulou Pula com estilo Ó, 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 ó Ó o Homem, ó Ó, ó Ó, ó, ó Ó o jeito que o Homem vira Ó, ó, ó Isso é do GTA, moleque Caraca Ó Yeah Muito louco brincar com isso aqui, véi Sério, mano Muito louco brincar com isso aqui, véi Você não tem noção Eu fico imaginando o jogo O jogo deve estar top demais, mano Como eu disse, eu não vi vídeo de ninguém Pra não ter spoiler Porque eu quero jogar Quando eu Quando vier pro Brasil aí O Playstation 4 Pro Provavelmente Eu vou pegar Certo? Vai, Spider Ó o pulo dele, véi Ih, não tem como Bater até aí Caraca Ele chegou na porrada Bom, como é que a gente vai fazer isso, galera? Seguinte Vou mostrar pra vocês aqui Os Os poderes do Spider Ó Ataque Molt É Ó Menino é bolado, véi Menino é bolado Ó E tem Cadê aqui o Ó Aqui tem essa teia aqui, ó Que joga Que dá um impulso Ó Ele meio que sobe nos carros, tá ligado? Ele pula aqui, ó E tem o Deixa eu ver aqui É Web Mode Que é Ó Isso aqui é o Web Mode É o que O que ele pula nos carros Ó Deixa eu vir aqui, ó Aí, ó Ele pula aqui, ó E Porrada nos Nos bandidos Aí, ó Muito louco Caraca Esse é o mod De GTA, cara Calma aí, calma aí Peraí, deixa eu sair daqui No finalzinho a gente tenta parar o trem Que não demora muito, né, mano? A gente vai tentar lá Botar a teia Eu vou... Ah! Peraí Tá bugando Aí, aí, aí Vai pro céu, vai pro céu Aí, aí, menino Caraca, essa teia tá... Aqui, mano Los Angeles não tem muito prédio, né, véi? O... Eu não sei como é que o Spider consegue sair de Nova York Sério mesmo, mano É bem difícil, né? Aí, bugou Peraí Ô Ô Aí, 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 aí Bom, e outros ataques que tem É... Tem que tomar cuidado, mano Que não pode deixar ele aterrissar Senão ele morre Peraí, peraí Vai, aterrissa lindo Aí, 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 aí Ó E o outro ataque que a gente tem É... Aqui, ó Eu acho que é esse aqui, se eu não me engano Ó Essa granada aqui, galera, ó Vou mostrar pra vocês Essa granada é top Ela prende Ó, ela prende os carros Ó, tá vendo, ó Dá um choque também Ó, você joga a granada Prender os carros Antigamente, ele tinha uma parada da hora Que era... Lançar a teia, ó Você joga ali, ó Prende o carro, ó E é com isso aqui que a gente vai tentar Vamos jogar lá Ó lá, ó Saca É com isso aqui que a gente vai tentar Parar o trem Deixa eu ver se tem outro esquema aqui Ó lá, ó Prendeu Certo? Jogou aqui, ó Prende os carros Eu quero fazer isso aqui na ponte, mano Na ponte que é da hora Joga Vai Ali, ali, ó Olha lá, ó Tá vendo, ó Tá vendo os carros presos, véi? Que louco Bom, enfim É... Vamos lá no aeroporto Porque eu vou tentar prender aquele avião Que eu já segurei ele com a teia Galera, dá um ligo nisso aqui, ó Ó, ó Eita, peraí, peraí Não Se liga Ó, ó Olha isso Aaaaaaah Uoooooo Chega perto não Chega perto não Que? Que louco, véi Deixa eu afastar a câmera Dá um ligo Uuuuh Uuuuh Dá um carro Sai, polícia Peraí, deixa eu empanhar no corpo Ai, 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 ai Uoooooooh Que louco, véi Spider é muito louco, mano Olha lá, olha lá Iiiiiiih Uuuuh 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 Caraca Mano, vou tentar pegar o avião Vou tentar pegar o avião Sai, policial Sai, policial Cara, é muito louco brincar com esse mod, velho Tô muito ansioso pra jogar o... 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 O Spider-Man no PS4, mano Sério Sério Tô muito ansioso Será que a gente consegue fazer isso com o... Com o trem Ó, vamos vir aqui, ó Aí, o avião ali Iiiiih Eita Ah, explodiu Vai Vai Uuuuh Dois Joga lá Vamos tentar pegar o helicóptero Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Uoooooooh Caraca, moleque Será que segura o trem? Será que segura o trem? Uoooooooh Tá segurando, véi Olha lá que louco Caraca Caraca, moleque Que top, véi Que top Vem, helicóptero, vem Aí, aí, aí Aí, aí, aí Não, mano Aí, ele aí, ele aí Aí, segura aí Eita Tá na teia, tá na teia Vai Iiiiih Caraca Seria o que aconteceu com ele, véi Que isso, mano Caraca, ele caiu assim, véi O bagulho puxou ele assim, ó Ele ficou assim, ó Vê se você tá vendo, assim, ó Ai, meu Deus, não aguento Deixa eu voltar aqui Caraca, Spider Você não conseguiu, véi Mano, eu não esperava que o trem baleia passar daquele jeito, mano Bom, seguinte Ai, meu Deus do céu Bora lá Pra segunda tentativa, hein, galera Agora vai Eu preciso tá parado aqui, ó Preciso tá Olha lá, olha lá, olha lá, vai Segurou Vai Puxa Puxa Vai, homem Ai, meu Deus Bugou, véi Solta Solta o trem Bugou o Spider, véi Morreu, certeza Certeza que morreu, véi Caraca O que aconteceu? Sai daí, homem Ih, ficou bugado, véi O trem bugou Aí, mano Bugou o Spider, véi Vocês viram que eu prendi ele, né Na teia, né A teia ficou presa no... Levanta, homem Pera aí, galera Vou ter que coisar os poderes aqui, véi Caraca Bugou o boneco O maluco Bom A A terceira e última vez Que a gente vai tentar segurar ele Beleza Eu... Cara O bicho é muito bolado, mano Vai Puxou Tá segurando Ai, 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 ai Vai arrebentar a teia A teia aqui, ó Aqui, ó Quebrou, véi Galera Lógico Rodando Vou rodar um caminhão de... Ele tá bugado, véi Ele tá bugado Aí Pera aí, Spider Vai Gruda no... Gruda no... Aí Vai Tá muito perto Pera aí Nossa Tá muito perto Ih, o bombeiro foi embora Pera aí Vem, bombeiro Aí Pera aí, caramba Aí Vai Caraca Fui Pera aí